Quer te rolar com nós? Que o whisky é de bula e fecha o camarada Quer te rolar com nós? Tu viu passar, é nós que tá chegando É os moleque do kit, geral fica perguntando Quem é esses garoto que onde passa enlouquece Grava aí na sua mente e vê se não se esquece Só moleque sem limite no bom dia é só parceiro E o lema é gozar, ser feliz e gastar dinheiro E aonde a gente passa, a mulher grita eles são foda Trejado, perfumado, os moleque tão na moda De raflame, pê de rádio, mano eu tô de armani Toma a receita pra tu ficar elegante Pra aqueles que criticam, pra muitos que dão força Vai pensando que é boy, mas aí nós é vida louca De raza e de narado, bota o nóis da de rolé E pros parceiro manda, seleciona as mulher Avisa que tem festa, no clima dois tenta ação Encosta com os moleque do que o bagulho fica bom Então quer colar com nós, é pra quem pode Só de uísque red por nós fecha o camarade Fica sussu que nós é light Toma aí a receita pra ficar suave Toma aí a receita pra ficar suave Bright Toma aí a receita pra ficar suave Bright Tu viu passar, é nóis que tá chegando É os moleque do kit, geral fica perguntando Quem é esses garoto que onde passa enlouquece Grava aí na sua mente e vê se não se esquece Só moleque sem limite, no bom dia é só parceiro E o lema é gozar, ser feliz e gastar dinheiro E aonde a gente passa, a mulher grita Eles são foda Trejado, perfumado Os moleque tão na moda De raflame, feio de rádio Mano, eu tô de armani Toma a receita pra tu ficar elegante Pra aqueles que criticam Pra muitos que dão força Vai pensando que é boy, mas aí nós é vida louca De raza em Tinarado Bota o nóis da de rolé E pros parceiro manda, seleciona as mulheres Avisa que tem festa No clima, dois tenta ação Emposta com os moleque Do que o bagulho fica bom então Quer rolar com nóis? É pra quem pode Só de uísque Red Bull Nós fecha o camarade Fica sussurro Que nóis é light Toma aí a receita pra ficar suave Toma aí a receita pra ficar suave Toma aí a receita pra ficar suado